Dando continuidade na apresentação da aula 4 NBR 14724, a apresentação de trabalhos acadêmicos, temos a parte 3, regras gerais de apresentação. Nesta etapa do trabalho, nós vamos apresentar aqui algumas regras gerais de apresentação, como formato, a margem, espacejamento, paginação, numeração progressiva, citações, siglas, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas. Quanto ao formato, nós temos aqui que o papel recomendado é o A4, aquele de tamanho 21 por 29,7 centímetros. Papel cor branca ou reciclada, e vale lembrar que quando você for trabalhar com gráficos, coloridos ou fotos, o papel reciclado modifica um pouco a cor das imagens. Bom, o texto digitado na cor preta, a fonte tamanho 12 para o texto e tamanho menor para citações diretas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas. Bom, o texto sendo tamanho 12, normalmente se utiliza a fonte tamanho 10 ou 11, menor que isso, não dá para visualizar muito bem. Citações de mais de três linhas, além de ter uma fonte menor, normalmente 10, deve-se observar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Quanto à margem, a margem esquerda e superior adota-se 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. Quanto ao espacejamento, o texto deve ser digitado com um espaço de 1,5, exceto se as citações diretas, notas de rodapé, referências, as legendas, que a natureza do trabalho, catalogação na publicação, que são oferecidos em um tamanho 10 ou 11 também. Os títulos das sessões devem começar sempre na parte superior da folha e separados, então, por um espaçamento de um e-mail do texto, como nesse exemplo. Então, nós temos aqui, um, inovações tecnológicas, um espaço de 1,5, para iniciar, então, a redação aqui do texto. Encerrando essa redação, para partir para outra sessão, para outra numeração progressiva, dá outro espaço de 1,5. Quantas paginações? Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. Ou seja, a capa não é contada, e a partir da folha de rosto, que é o segundo elemento do trabalho, já começa a contar, mas não numera. O trabalho é numerado a partir da introdução. Então, se você for adotar todos os elementos sendo optativos ou obrigatórios, o seu trabalho vai ser, iniciar a numeração ali entre 19 e 20, na introdução. As folhas textuais são numeradas sequencialmente em algarismos arábicos, localizados no lado direito da extremidade superior da folha a dois milímetros da borda da folha. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas sequencialmente, dando continuidade ali na numeração do texto normal. Quanto ao uso de siglas, quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla colocada entre parênteses. Como exemplo, nós temos aqui A Biblioteca do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, entre parênteses, em caixa alta, SENAC, iniciou-se suas atividades em 1945 com a criação da instituição SENAC para atender a comunidade. Ou seja, a primeira vez que a sigla é apresentada, ela deve ser precedida por extenso e se coloca essa sigla, então, entre parênteses. As próximas vezes que essa sigla for apresentada, pode-se citar apenas a sigla. Por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal de Goiás. No momento, estou ministrando uma disciplina para o curso de Biblioteconomia EAD da UFG. Então, a segunda vez que você citar a sigla, aí não precisa mais por extenso, mas a primeira vez, obrigatoriamente, a palavra por extenso deve preceder a sigla. Quanto às ilustrações, desenhos, esquemas, fotografias, gráficos, mapas, dentre outros, devem ter a sua identificação na parte superior da identificação, né? Precedida da palavra designativa, seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto, na fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico. Aí, tá, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui gráfico 18, poderia ser fotografia 1, fotografia 2, poderia ser quadro 1, quadro 2, quadro 3, né? Tabela 1, tabela 2, e aqui, então, eu tenho o nome, o número, hífen, nunca utilize dois pontos aqui, a norma atual, a 14.724, de 2011, expõe que deve-se utilizar esse risquinho, o hífen, espaço, e o título dessa imagem, no caso aqui, o gráfico. Então, aqui nós temos uma imagem, e logo abaixo desse gráfico, nós temos, então, a fonte, como é uma fonte, uma imagem, um gráfico que foi elaborado pelo autor, então, está aí elaborada pela autora, entre parênteses, o ano que foi elaborado e ponto final. Então, essa é a forma de apresentação de um gráfico. De uma imagem, da mesma forma, nós temos aqui uma figura, poderia ser figura 1, 2, 3, figura 2, espaço, hífen, espaço, paradigmas da ciência, em ponto de ciclo, abaixo da imagem tem a fonte, que é em tamanho menor, etc., que é em tamanho menor, e como ela foi retirada, sem nenhuma modificação, então, é importante colocar, importante e obrigatório, colocar a citação completa, o ano, e a página, como ela foi modificada em termos de idioma, tradução nossa. Mais uma imagem aqui, para exemplificar, nós temos aqui uma figura, aí põe a sequência, né, numérica, figura 26, modelagem de dados, cadernos de pesquisa, e aí embaixo a imagem, na sequência, então, temos a fonte, observa também que o tamanho da fonte é menor, tamanho 10. Então, é isso, pessoal, aqui tem as referências utilizadas para apresentação da, da norma 14.724, e como forma complementar, utilizei o guia para apresentação de trabalhos acadêmicos na UFG, elaborado em 2005, não disponibilizo esse material para vocês, porque as normas foram alteradas, assim como que eu tirei desse material, foram apenas algumas definições, ok? Até mais!